O acesso através do transporte é um dos gargalos que empresários de Imbituba reivindicam aos próximos governantes. A ligação com a duplicação da BR-101 através do acesso norte pode desafogar o trânsito, principalmente em relação ao grande fluxo de carretas em decorrência ao porto. Com certeza a duplicação vem a aumentar o número de turistas, que é uma das propostas que o município tem. E, evidentemente, melhorar a infraestrutura de transportes para o porto de Imbituba, que também é uma reivindicação importante para toda a região sul. E é justamente o desenvolvimento do porto que pode acelerar o movimento na rodovia. A intenção é duplicar o trecho e fazer com que as carretas tenham acesso direto do porto à BR, sem causar congestionamento. Com a obra pronta, existe a expectativa de 6 mil viagens por dia. E se não for feita a duplicação, em uma hora nós teremos 10 quilômetros de BR congestionado. Em uma hora apenas. De 7 às 8 horas da manhã, todo o centro de Imbituba tomado, e mais 10 quilômetros de BR, além dos 6 quilômetros de acesso. Então, não é um cenário futurista. Isso vai acontecer, começa a acontecer, no segundo semestre do próximo ano. Com a duplicação pronta e o acesso diferenciado, o turismo também será beneficiado. O movimento será maior e o desenvolvimento turístico vai impulsionar outros investimentos, no município e na região. Hoje o turista tem medo de se deslocar na BR-101. Essa situação que se encontra é perigosa. Então, a nossa expectativa é que com o turismo e com a melhora da BR-101, o turista possa vir para Imbituba com maior tranquilidade. Então, a nossa expectativa é que com o turismo e com o turismo e com a melhora da BR-101.